Hoje eu recebi um áudio, esse áudio me fez muito bem, você vai ouvi-lo já já. Mas eu quero dizer a vocês que esse áudio mostrou pra mim que enquanto a vida passa muito rapidamente, enquanto que muitos de nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa situação, com a nossa família, com a nossa segurança, com a nossa aposentadoria, conosco mesmo, com os nossos queridos, a vida vai passando e as coisas estão acontecendo. Algumas pessoas estão sendo muito fiéis ao espalhar a verdade e ao espalhar essa verdade existem pessoas que estão se preparando e essas pessoas que estão se preparando, elas estão passando sementes da verdade para outras pessoas e assim uma grande multidão está ficando pronta. E eu quero perguntar a você, e quanto a nós, e quanto a mim, e quanto a você, vamos deixar o bom de passar, vamos permitir que o trem profético avance a toda velocidade, esse trem profético não tem freios e podemos então acordar, despertar e ver que está tarde demais para se preparar. Meus queridos, em primeiro lugar, ouça esse áudio com muito carinho, veja o que aconteceu a alguém que recebeu de presente um grande conflito, enviado por um irmão nosso, Adventista, do sétimo dia, olha só o que ele fala, e depois, esse irmão que fala, que enviou esse grande conflito, e depois ouça a pessoa que está lendo esse grande conflito, que coisa maravilhosa, linda, poderosa, e o que nós estamos perdendo, meus queridos, o que nós estamos perdendo, e o que está acontecendo nesse momento tão significativo, tão contundente, esse momento da história em que nós estamos passando. Pessoas estão tomando decisões, pessoas estão recebendo a verdade com alegria, não é com tristeza, nem com reclamação, nem com murmuração, como muitos de nós recebemos, mas estão recebendo a verdade com alegria, com felicidade, com uma grande libertação, e as pessoas estão vibrando com isso e passando essa verdade adiante. Escute agora esse depoimento e nós voltamos daqui a pouco. Então, pastor, eu estava procurando aqui o áudio de uma senhora de Florianópolis, que eu mandei o grande conflito para ela, e passei os estudos do pastor Luiz Gonçalves, também do grande conflito, para a resposta que ela deu, que legal, a gente se sente bem com isso. Ouvimos o que a pessoa que presenteou o grande conflito falar, da satisfação, da alegria de ter distribuído esse livro, e o resultado que ele está dando, e agora nós vamos ver a pessoa, o leitor que recebeu o livro, uma senhora, vamos ver o que ela fala. Tem razão, Sérgio. Aliás, você sempre tem razão. Pena que eu tenho que sair com o Mark agora. Eu queria conversar com vocês, quero ver se amanhã à noite a gente tem um momento para falar. Porque eu estou muito impressionada, tenho outras coisas também para a gente comentar. Você tem totalmente, está bem embasado, é fantástico. E esse grande conflito vem corroborar bem tudo aquilo que a gente ouviu do pastor. E é tão bonito, e é tão verídico, não tem como fugir. E eu tenho encontrado tantos adventistas por aqui, eu não sabia que vocês eram um exército tão grande, tão poderoso. Glória a Deus. Que vocês estão modificando, ajudando a modificar o mundo para melhor. Amém. Deus os abençoe. Obrigada, Sérgio. Uma boa noite para vocês dois. E até amanhã, se Deus quiser. Se a gente puder falar, se vocês puderem me receber. Um abração, um beijo no seu coração. Até lá. Meus queridos, nós estamos vendo o depoimento de uma senhora que está extremamente feliz pelas verdades descobertas, pelas profecias desvendadas perante os seus olhos. E está impressionada com o grande exército de adventistas do sétimo dia, que ela está descobrindo pessoas que realmente estão impactando o mundo com essa mensagem. Mas eu quero perguntar se você faz parte desse movimento. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde a história está para ter o desfecho final, nós estamos vendo que há duas classes de pessoas que estarão, mesmo em meio a muitas provas, mesmo em meio a grandes aflições, provações, dificuldades, mesmo em meio a todo esse desenrolar de profecias nesses últimos dias, há duas classes de pessoas que estarão felizes nesses dias, que estarão tendo júbilo em seu coração, que estarão rejubilando de poder ter esse privilégio de levar a palavra de Deus a todo mundo nessa geração. Esses dois grupos de pessoas privilegiadas que estarão muito felizes nesses últimos dias são as pessoas que estão recebendo a mensagem do terceiro anjo, recebendo essas três mensagens angélicas. Essa pessoa está muito feliz nesses dias recebendo essa mensagem. E a outra pessoa, o outro grupo de pessoas que está rejubilando é realmente aqueles que são os doadores da palavra, aqueles que levam a literatura, aqueles que compartilham a palavra, aqueles que dão estudos bíblicos, aqueles que visitam, aqueles que praticam o bem, aqueles que espalham as três mensagens angélicas. Esses dois grupos de pessoas são pessoas que estarão felizes, estão felizes agora, estarão felizes nos últimos momentos desse mundo e estarão felizes quando a grande provação que Daniel 12 nos fala, quando o mundo passar por uma aflição que nunca houve nem nunca haverá na Terra. Então, nesse momento, esses dois grupos de pessoas, elas terão solidez, elas terão solidez espiritual, elas terão firmeza espiritual, elas terão fibra espiritual e elas terão também júbilo de saber que as coisas estão acontecendo, as provações estão vindo, até mesmo quem sabe as pragas estão caindo, mas elas fazem parte efetiva do reino dos céus, proclamando, recebendo e anunciando essa palavra. Meu querido, aonde você se encontra nesse momento? O que é que você está fazendo de sua vida? Com que você anda ocupado nesses últimos dias? Abra os olhos, entenda que nós estamos no fim do tempo do fim. Ou você fica fazendo parte desse grupo jubiloso, desse grupo feliz, desse grupo brilhante, que recebe a palavra de Deus e que também transmite a palavra de Deus, ou então você vai ter uma vida de amargura, uma vida de decepção, uma vida de desânimo, uma vida de tristeza e uma vida de murmuração. Porque quem não trabalha murmura! E nós sabemos o futuro que teve, o final da história dos israelitas. Não entraram na terra prometida pelo simples fato de serem cheios, serem um povo cheio de murmuração. Preciso avaliar minha vida agora, preciso manter-me ocupado, preciso fazer algo, preciso compartilhar as boas novas. Porque senão serei um murmurador! E meus queridos, que coisa terrível, será desfalecer no deserto dessa vida, assim como os israelitas desfaleceram no deserto, próximo à terra prometida, e não puderam entrar. Então, eu quero ler para vocês aqui, em primeiro lugar, o que nos diz o Espírito de profecia. Olha só o que nos diz o Espírito de profecia sobre a abnegação de pregar a palavra, o dever de pregar a palavra, não somente de dar estudos bíblicos na esquina, não, mas o fato de realmente tomar um ônibus, tomar um avião, um navio e ir para grandes distâncias. Vamos ver o que ela nos diz. Está escrito aqui como devemos seguir a Cristo e servi-lo na vida doméstica, no trabalho missionário, no exterior, se Ele nos mandar ir. Como cuidaremos de nossa família, se o Senhor nos mandar ir para o exterior? A cruz terá de ser levantada, se o Senhor ordenar a alguém em seu serviço, que deixe sua família, deixe seus parentes, seu grande círculo de amigos, que possam interferir no verdadeiro serviço que Deus exige, tanto no país como no exterior. Então, aqui nós vemos que haverá um grupo de pessoas que terá que ficar distante por um tempo de seus amigos, de seus queridos e de seu próprio lar, de sua própria família. Deve haver abnegação por parte de alguns, por causa da querida esposa e dos filhos, mas Deus exige isso de alguns. Outros podem agir de acordo com a vontade de Deus e levar consigo para o campo missionário às suas famílias, mas é um serviço sincero e abnegado que o Senhor exige. Seja com a família, seja sem a família, o Senhor exige um serviço abnegado. O amor a Deus e a devoção em seu trabalho não diminuirá em nada o amor pela esposa, pelos filhos e pela sua casa, pelo seu lar. E por causa do seu amor, pelos que lhes são queridos, o verdadeiro missionário orará pedindo sabedoria para realizar o trabalho como servo fiel de Jesus Cristo. Então, meus queridos, o verdadeiro missionário orará a Deus pedindo a ele sabedoria em como conciliar essa tremenda, grandiosa, portentosa missão que está diante de nós. Nós temos, então, que tomar uma posição, mas devemos pedir a Deus sabedoria. Para terminar, um versículo que nos fala de missão. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Meu amado, minha amada, você precisa ser luz para os gentios. Você precisa estar envolvido na salvação de pessoas. Você precisa estar envolvido. Jesus disse em Marcos 16, 15. Vão por todo o mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que é recebido o Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso dever. É para isso que nós existimos. A gente não existe somente para realizações profissionais, não. Realizações pessoais, não. Nós existimos para servir ao Senhor. Enquanto nós não entendermos isso, estaremos perigosamente em risco de perder a nossa salvação. Porque a salvação é pela fé. Mas nós precisamos mostrar que temos fé pelas nossas obras. Que Deus te abençoe. Você se levante urgentemente do sofá e faça alguma coisa. Pare de ser murmurador e comece agora a servir e a louvar ao Senhor. Deus te abençoe muito e a mim também. Preciso despertar todos nós. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um feliz sábado a todos.